Vamos agora falar sobre o meio ambiente, porque a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí emite alerta de ventos intensos no estado. Os municípios mais afetados estão localizados nas mesorregiões, centro-norte, na divisa do estado com o Ceará, sudeste e sudoeste do Piauí também. Os detalhes nós vamos conferir agora ao vivo com a nossa repórter Delany Letícia. Boa noite Beatriz Ribas, boa noite a todos que estão acompanhando o Conversa Franca. Olha só, eu trago informações da SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado do Piauí sobre um aviso de alerta de fortes ventos em alguns municípios do estado, com rajadas mais intensas entre os dias 12 e 13 de julho. E eu estou aqui ao lado da coordenadora das salas de monitoramento daqui da SEMAR e também climatologista Sara Cardoso. Sara, primeiro, eu gostaria de lhe perguntar o que é este aviso. Explica pra gente o que é este alerta. Bom, esse alerta, ele vem apresentar para a população uma possibilidade, na verdade, que já está ocorrendo, né, de hoje até o dia 16, de alterações dos ventos. Eles estarão mais intensos, né, aí com rajadas entre 40 e 60 km por hora. E quais são os principais municípios que podem ser afetados por essas rajadas? Bom, são municípios do centro-norte, sudeste e sudoeste. Principalmente municípios que fazem ali divisa com o estado do Ceará, Pernambuco e da Bahia. E também municípios mais ali no meio do nosso mapa do Piauí, né, essa porção aqui. Esses municípios dessa porção, eles terão essas alterações de vento. E Sara, quais são os métodos de prevenção para a população que estão nessas áreas de maiores riscos? Pronto, dia 12 e 13 nós teremos os dois dias com maior intensidade de ventos. E quando ocorrem esses ventos, nós pedimos à população que ela não se abrigue, nem coloque seus veículos embaixo de árvores, próximos a alt-dós, ou a torre de antena de TV e também postes elétricos. Porque esses ventos, como eles estão mais alterados, eles podem vir e derrubar, por exemplo, um galho de árvore. E aí pode ocasionar algum tipo de acidente. Tal como pode derrubar também alt-dós. E aí, caso ocorra um acidente mais grave, nós indicamos que procure a defesa civil e o corpo de bombeiros. Então, fico alerta para todos vocês aqui do estado do Piauí sobre esses fortes ventos e rajadas mais intensas em alguns municípios aqui do estado. Eu volto com você, Beatriz Ribas, diretamente dos estúdios. Obrigada pelas informações, Delane.